O brilho azul na água são golfinhos. Como assim? Eu nunca vi golfinho brilhando. Então não é o golfinho que brilha. São algas que estão dentro da água que possuem efeitos de bioluminescência. Então existem algas chamadas de dinoflagelados que elas, quando sofrem algum esforço mecânico, por exemplo, ao nadar, elas vão produzir essa luz azul. Então o golfinho está caçando dentro da água. Quando ele se movimenta, existe a produção de luz. Esse evento não depende só de um golfinho. Pode ser você nadando, como vocês veem neste vídeo. Pode ser você se movimentando. Pode ser simplesmente a água caindo na própria água. Pode ser a onda quebrando no mar. Então é um efeito bem bonito. Existem várias cores diferentes. Essa azul é uma bem conhecida, que leva o nome de Noctiluca no mar. Eu já presenciei isso. É como se estivesse desprendendo luz de você enquanto você nada. É um organismo muito interessante. Nem todos os dinoflagelados produzem luz. Mas o efeito de bioluminescência é bem conhecido em diversos animais. Aqueles nas profundezas, aqueles no mar, em que eles usam o efeito para caçar, para evadir depredadores. Existem diversas finalidades. E prestem atenção que eu usei o termo bioluminescência e não utilizei o termo fluorescência. Porque são dois mecanismos diferentes. Aqui, no caso, existe uma reação, principalmente pela fluoresceína, embora existam outros tipos de mecanismos, que produz a luz por um organismo vivo. Por isso que a gente chama de bioluminescência. E não necessariamente usar o termo fluorescência.